Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou dar algumas dicas para vocês e ensinar sobre alguns métodos e programas e meios que nós podamos montar o nosso próprio home studio em casa, gravar suas músicas prediletas para que você possa expor seu trabalho na internet ou onde quer que seja. Bem, a primeira coisa que você deve ter é um microfone. Bem, provavelmente você deve usar um microfone simples, que é aquele que é utilizado em igrejas e vários outros estabelecimentos, que é o microfone de mão, ou senão você utiliza o seu microfone do seu headphone. Bem, nada contra, eles são interessantes, mas não são bons para que você possa fazer uma gravação. Você precisa de um microfone condensador. Então, um microfone condensador, eu tenho uma imagem dele aqui, vou mostrar para vocês. É esse aqui, microfone condensador, esse é da Behringer, é o C1, e é justamente o que eu tenho. Eu comprei um C1 pela internet aqui no Mercado Livre e ele chegou em minha casa, foi super confiável a compra que eu fiz no Mercado Livre, então eu indico o Mercado Livre para que você possa fazer a sua compra. E eu comprei um também numa loja de instrumentos musicais. Eu comprei até mesmo na loja Serenata, fazendo aqui um merchandise. Então, eu comprei o Behringer, que é o C1. Olha para você ver como é que ele é bonito. E ele capta muito bem, tá? Aqui, no caso, no Mercado Livre, ele está saindo a R$149,90. Eu comprei o meu a R$210,00, né? Porque não foi pela internet. E eu recomendo, ele é ótimo. É ele que eu estou usando agora para fazer essa gravação para vocês. Então, a primeira coisa que você precisa ter é o microfone condensador. Bem, a segunda coisa que é importantíssimo que você deve ter é uma interface. E o que seria uma interface? Interface é esse daqui, olha, gente. Na verdade, a interface é um equipamento que dá você a possibilidade de você gravar duas coisas ou mais de dois instrumentos ou equipamentos ao mesmo tempo. O que eu quero dizer? Aqui, no caso, como eu estou utilizando uma interface, eu posso gravar voz e violão ao mesmo tempo. Eu não preciso gravar primeiro o violão e depois a voz para que eu possa separar por canais o que eu quero gravar. E na interface, aqui, justamente essa que eu tenho, que eu estou utilizando para vocês, eu tenho um retorno da minha voz. Então, através desse botão, eu posso aumentar o retorno da minha voz, eu escuto a minha voz em tempo real. É esse mesmo efeito que é utilizado nos estúdios, que você pode ouvir a si mesmo enquanto fala, né? Não é a voz ambiente, mas é a voz que é captada pelo microfone condensador e você pode aumentar ela o quanto você achar melhor. Aqui, no caso, eu também tenho mais dois canais, né? Eu posso utilizar, por exemplo, esse canal aqui para poder gravar um violão e esse para gravar uma guitarra, enquanto eu estou saindo, saia esse pelo microfone. Então, você tem essa facilidade de ter vários canais com uma interface, sendo que aqui também eu posso escolher se eu quero só gravar o lado esquerdo ou só gravar o lado direito, né? E assim, depois eu posso mixar. Aqui eu tenho o controle do volume, né? Do que eu estou ouvindo, né? Pelo meu headphone ou pelo, no caso, o meu... é... headphone mesmo. Então, e sobre o headphone, é o nosso próximo assunto. Só antes, deixa eu mostrar para vocês essa interface que eu utilizo. Ela é da Hoyland, é chamada TreeCapture, né? Porque ela pode capturar três canais. Então, por isso que é aqui nós temos a visão dela, né? De lado, mostrando o lado de trás, aqui eu tenho o conector, né? Para o microfone, aqui desse lado. Aqui eu tenho entrada para as canais, que eu também posso utilizar o microfone, é só eu ter um conector P10. Eu posso fazer essa conexão. E também aqui tem outras entradas que eu também posso utilizar. Então, esse é o TreeCapture que eu recomendo para vocês. Esse é interface para que você possa ter um retorno da sua voz e para que você possa gravar com mais qualidade. Então, você também precisa ter um fone bom, né, gente? Esse fone que você compra a R$ 9,90, a R$ 26,90, não dá. Tem que ser um fone realmente, no mínimo, profissional. Eu comprei esse fone aqui, que é o AKG. Ele me custou, quando eu comprei, R$ 210,00 também. E ele é ótimo. Eu posso ouvir as minhas gravações com muito mais qualidade, né? E eu nem consigo utilizar ele no último volume, senão eu fico surdo. Com os fones comuns, quando você coloca ainda no último volume, você ainda sente o... Tem a percepção que o volume está meio abafado. E muitas vezes você acaba até mesmo aumentando a sua gravação, porque o fone está te dando uma reprodução, né, falsa, de como a sua gravação está saindo. Então, é importante usar um fone bom. Eu recomendo para vocês o AKG, que é um microfone profissional. É um microfone, desculpe, um headphone profissional, que vai poder ajudar vocês para fazer a sua gravação aí. Outra coisa que você também precisa é de um programa de áudio, que você pode baixar da internet ou mesmo comprar. Eu, particularmente, uso o Adobe Audition. Eu acho ele simples e ele me ajuda muito bem, tá? O Adobe Audition é muito fácil de você encontrar. Se você escrever aí no Google, Adobe Audition. No caso, eu uso a versão mais simples, que para mim, na minha opinião, é uma das melhores, que é a 1.5. Você já consegue achar. Eu, sempre quando eu quero achar alguma coisa, eu coloco o nome aqui. E depois eu coloco o 4share, né? Ou 4share, como algumas pessoas falam. E assim fica mais fácil de encontrar. No caso, aqui, ó, no 4share, o primeiro link já me indica que eu vou conseguir achar o Adobe Audition para baixar. E aí, essa pessoa que está disponibilizando o Adobe Audition já teve 2.227 baixadas, né? Digamos assim, desse programa de áudio. Então, fica fácil de você encontrar e baixar. No caso, esse aqui eu não posso dizer que eu recomendo 100%, porque não foi nesse link que eu baixei o meu. Foi através de uma comunidade que nem existe mais. Mas, se você quiser testar, tá bom? Fica aí a seu critério. Deixa eu te mostrar como é que é o Adobe Audition 1.5. Olha ele aqui no meu computador. Ele é bem simples. Não tem vários botões. É muito fácil de fazer a gravação. Para que eu possa fazer uma gravação no Adobe Audition, é só clicar aqui nesse R, né, de Recorder. Aí eu vou, clica aqui nesse vermelhinho e já começo a fazer a minha gravação. A gravação dele é muito boa e eu recomendo. Ele é ótimo para que você possa fazer essas gravações. Então, fica a dica. Programa de áudio Adobe Audition 1.5. Bem, é importante que se você não é uma pessoa afinada ou se você é uma pessoa que gosta de utilizar efeitos nas suas gravações, ter também um programa que vai te ajudar a chegar a uma afinação da sua voz ou dos instrumentos, ou dar um efeito diferente para a sua gravação. Eu recomendo para vocês o Auto Tune, tá? Eu utilizo o Auto Tune 8 Evo. E você pode encontrar ele até mesmo no baixo aqui. Lembrando que essa versão do baixo aqui é justamente para que você seja gratuito para testar, tá? Então, dura, acho que se não me engano, 30 dias. Depois ele expira. Você pode procurar na internet para ver se você acha ele numa versão que não seja paga, né, e assim utilizar no seu computador. Você clica aqui em baixar. Para saber utilizar o Auto Tune, só falando assim por alto, você precisa saber em qual nota você estava cantando ou qual nota que o instrumento estava. No caso, eu sei que eu quase sempre canto em F, tá? Eu canto em F. Essa é a nota que eu sigo. Então, eu sei que é F. Então, é só eu modular aqui de forma que fica uma afinação legal. Então, eu coloco o F aqui. Aqui eu coloco Soprano. Aqui eu deixo 50. Deixo esses parâmetros aqui, ó. 100, aqui 01, aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui 0, aqui 0. E aqui eu vou escolher de quanto efeito eu quero. Se eu puxar para cá, olha, eu não vou ter efeito nenhum. 384. Mas se eu pegar e fazer esse aqui, eu vou ter 100% de efeito na minha gravação. Viu? O Auto Tune, ele é ótimo. Justamente para quem não sabe cantar, que é no meu caso. E outra dica para vocês, se você também quer fazer uma boa gravação, você vai precisar de um instrumental se você não toca nenhum instrumento. Para achar um instrumental de uma música que você precisa, é só você escrever o nome da música, depois a palavra instrumental. E no caso eu uso, como eu falei para vocês, a sigla Flosher. Para que eu possa achar minha música lá, o que eu preciso no Flosher. Então vamos supor, Beyoncé, Halo. Quando eu coloco essas palavras, já vai mostrar lá no Flosher o instrumental. Aqui, está vendo? O primeiro link já indica que no Flosher tem um instrumental da Beyoncé da música Halo. Eu clico aqui. E já posso baixar. E já vai direto para o meu computador. Então já vou ter tudo o que eu preciso. Então vamos recapitular. Para que você possa ter um home studio simples na sua casa. E possa ter uma boa gravação. O que você precisa? Você precisa de microfone e condensador. No caso, para você, eu dei a sugestão de você comprar um Berengue. Você pode comprar pela internet no Mercado Livre. Ou em qualquer loja de instrumento musical. Depois, uma interface para que você possa ter o retorno da sua voz. E possa gravar mais de um canal. No caso, eu indiquei para você a Tree Capture da Hole. Você também precisa ter um bom fone de ouvido. Um headphone. No caso, eu indiquei para você AKG. Que é uma marca profissional. Depois, você precisa ter um programa de áudio. No caso, eu indiquei para você o Adobe Edition 1.5. E também, para que você possa ter um efeito legal nessas gravações. Você pode utilizar o Auto Tune. Eu te indiquei Auto Tune 8 Evo VTS. Que eu utilizei para fazer a gravação do Atirei e Pó no Gato. E para achar o instrumental, utilize o site For Share. Ou pelo Google você coloca o nome da música. Depois, a palavra instrumental. Depois, For Share. E facilmente você encontra o instrumental que você precisa. Para que você possa fazer a sua gravação. Essa aí, gente. Essa é a minha dica para que você possa fazer essas gravações. E um abraço para todos. Tchau, tchau.